olá pessoal vamos falar hoje um pouco de telefone sem fio aqui alguns problemas que podem dar um telefone sem fio algumas coisas dá pra gente consertar outras não pode acontecer um telefone sem fio ele não querer mais digitar os números no caso desse aqui ele está normal caso esteja um pouco ruim gente abre ele aqui ó você pode limpar um cotonete um pouco de álcool isopropílico limpar os contatos aqui e as borrachinhas o problema que acontece a pilha vaza corre aqui o líquido para a placa se a pessoa ver que o líquido que a pilha está vazando aqui não deixou muito tempo se limpar a placa ele volta a funcionar mas dependendo do líquido aqui da pilha se ela vaza na placa se passar muito tempo o líquido ele corrói a placa não tem como recuperar mais o telefone ele corrói mesmo a placa então esses problemas que mais acontecem aqui no fone e de vez em quando o fone zinha que também estraga que é uma coisa bem difícil já troquei mas foi muito poucos fone zinha que ele abre você não ouve o som da pessoa o problema desse daqui ó essa que atenção da rede de telefonia aqui ó 39 volts para quem não sabe agora tá sabendo ela varia extensão 38 40 é uma tensão contínua não é uma tensão alternada tá ligada aqui ó esse fio aqui ela vai lá na caixinha e aqui está o meu meter está pegando aqui a atenção na da rede de telefonia do telefone o telefone aqui está matando se você pegar um telefone e ele achar base já é um indício que dá pra consertar ele que dependendo aqui do problema que dá um telefone sem fio é quando cai uma descarga elétrica como cai um raio ele vai estourar a base aí se torna inviável que não é um aparelho muito caro de se comprar um telefone sem fio hoje em torno de 100 reais se você apertar aqui onde já se comunicar com a base já é 50% de chance de você conseguir consertar ele se aperta que o localizador então ele está se comunicando com a base está se comunicando com a base então não afetou nenhuma parte do sinal do rf telefone que ele está matando a linha só que a linha telefônica vou conectar aqui o conector no telefone aqui ó você vai reparar atenção aqui vai cair conectei aqui o cabinho atenção caiu para 11.8 volts não é pra acontecer isso ele está matando a tensão quando você coloca ele está matando a sua a sua rede telefônica então você não consegue fazer ligação ele mata a rede qualquer outra extensão outro telefone que esteja conectado aqui ele vai travar a linha vai ficar um tempo aqui depois a linha vai parar de fazer o barulhinho dela é que eu vou ligar ele ó liguei ele ali caiu um pouco a tensão 9 volts vou desligar a tensão subiu só que a tensão era para subir os 40 volts que estava indicado 39 volts vou tirar o cabinho de novo vou tirar o cabinho e a tensão subiu ali ó 41 volts essa tensão de repouso da linha telefônica ali é uma tensão contínua não é uma tensão alternada ela é 0 e 40 se eu inverter ele por lado do meter ele vai dar um sinal negativo aqui uma tensão contínua falar sobre a plaquetinha aqui ó que pode acontecer uma plaquetinha algumas coisas da praia a gente consertar que no telefone sem fio a fonte costuma dar problema no caso dessa aqui ó essa fonte está ligada aqui vou tirar da energia tirei geralmente as fontes são aqui de 6 volts as fontes da esses aparelhos mais novos aqui é de 6 volts atenção não é corrente muito forte para ficar carregando a pilha ali do fone e eu liguei de novo o problema que mais acontece pode ser aqui na base a fonte pode estar ruim o fonte pode estragar ea base não ligar isso é que o regulador zinho aqui entra a fonte passa pelo diodo passa nesse regulador aqui uma linha 117 ajustado através dos resistores aqui ele sai a tensão através da raiz dependendo do valor do resistor ele sai uma tensão vou mostrar que a tensão desse regulador aqui coloquei a ponta negativa do multímetro aqui eu sou de um pedacinho de solda para a gente poder trabalhar aqui entra a tensão eu mostrei pra vocês a tensão da fonte lá 5.8 é a fonte está entrando aqui a tensão da fonte passa por este diodo perde ali 08 volts o diodo entra aqui nesse regulador a 5 volts e é que sai 2,2 2.2 ali ó essa tensão é que alimenta que o circuitinho aqui ó nessa parte que a parte da rf essa parte que ela é blindada eu sei aqui que é responsável por todas as funções geralmente aqui estraga mas é bem difícil também se vê a tem alimentação circuito circuito está sendo alimentado com esse problema que está matando a tensão dá pra gente até consertar mas se você pegar um telefone desse aqui cai até caído uma descarga elétrica um raio por exemplo você carregar a base a base estiver carregada você tentar conectar base com o fone ou você aperta que o localizador ou aperta que o localizador localiza a gente apertar o localizador tiver alimentação apertar o localizador não encontra a base você tem que colocar a base aqui para ele registrar você põe a base para ele registrar o telefone na base mesmo assim se ele não localizar aí não tem muito o que fazer né pode ser a parte aqui do rf que essa caixinha aqui que se comunica lá com o fone aí está ruim então já fica meio difícil de ser consertado o telefone de arrumar ele agora quando ele dá problema na linha que no caso desse aqui ó a gente põe a linha que ele mata a tensão alguma coisa que tá fazendo matar a tensão lá que a linha fica se você colocar na linha nem vai cortar a linha esses diodos aqui a entrada da energia que dá no telefone telefone ele entra aqui ó nesses dois pininhos ele vem para esses quatro diodos aqui ó e aqui que serve esses quatro diodos quatro diodos aqui serve para polaridade do da energia a da telefone que ela tem 0,40 então pode estar invertido aqui a entrada aqui não aqui ó como você não sabe a gente grampeia aqui se aquele é grampeado aqui ó e aí você não sabe se o zero tá aqui ou se o zero tá aqui positivo volta aqui o positivo volta aqui então ele não tem polaridade isso aqui não tem como saber que é positivo e negativo então essa a função desses diodos aqui ó é desviar o positivo e desviar o negativo por negativo e desviar o positivo por positivo fazer um desenho ali para você entender melhor que eu fiz um desenho mais ou menos para vocês entenderem os quatro diodos ali uma ponte de diodos é igual uma ponte de uma fonte normal aqui é onde entra a linha só que entra os 40 volts e aqui fora o zero volts o positivo ele vai passar através desse diodo aqui ó no novo ficar tudo e aí pra cá aqui vai passar o negativo vai ser desejado por este diodo aqui vai vindo um negativo do telefone esse sinal aqui é o negativo não tivesse sinalzinho aqui eles se interligam é o terra do do telefone ali é o negativo se o positivo entrar aqui o positivo vai vir pra cá vai passar por este diodo aqui vai ser desejado aqui por este diodo positivo não passa aqui ó no catodo do diodo e o zero volts for aqui ele vai passar por este diodo aqui ó então por isso que tem esses diodos aqui que a gente não sabe quem é positivo e quem é negativo da linha telefônica não tem pode ser qualquer lado aqui é a função desses diodos aqui tem dois resistores aqui ó nessa está direto na linha tem dois resistores que ele manda ali os o pulso quando alguém liga para você para identificar o número de quem está ligando são através de dois resistores aqui e esse capacitor está ligado na linha também quando alguém diz que para você e vai gerar uma uma onda depois eu vou mostrar no suloscópio como que essa onda que a gente não vem liga essa onda como é uma freqüência ela vai passar por este capacitor aqui vai ser na base de um transistor ele vai dar o toque do telefone o capacitor aquele com luz alternada só começa aqui uma contínua 40 volt contínua não passa esse capacitor aqui então não tem nada na base do transistor quando alguém chama alguém liga para você vai gerar uma onda a linha telefônica vai gerar uma onda essa onda aqui ela vai passar pelo capacitor a freqüência passa por o capacitor o capacitor o capacitor bloqueia a tensão contínua e passa a tensão alternada então por isso é a função de um capacitor aqui na linha telefônica quando alguém diz que ele vai acionar a base do transistor vai mandar um sinal para o processador ele vai dar o toque do seu telefone aqui entra 40 volts a 40 volts aqui ó 40 volts passa aqui ele vem aqui tem um transistor e um diodo zener aqui ó esse transistor aqui provavelmente é o que está ruim ali no circuito e geralmente esse transistor aqui ele que estraga ele mata a tensão ele dá uma fuga aqui ó ele já joga aqui a tensão através do resistor através aqui de um zener de 7 volts que geralmente é 7 volts ele mata esse 40 volts que vem aqui ó se ele tiver bom ele vai estar aberto quando ele está aberto ele não está polarizado aqui olha polarizado quando vem um quando você liga quando você liga o telefone vem um 07 na base desse transitorzinho aqui ó ele fecha negativo aqui esse resistor vai polarizar esse pnp e vai polarizar aqui ó e vai baixar essa tensão esse pnp vai ficar polarizado vai polarizar esse ele vai ligar aqui ó vai dar uma atenção de 7 volts onde tinha 40 vai dar uma atenção de 7 volts e o sinal de áudio é jogado por aqui ó e vem lá do processador a gente conversa o áudio entra aqui nesse diodo passa por aqui ó é esse áudio aqui ele é um áudio bem pequeno não tem como ver ele é jogado aqui ele é jogado aqui através da linha telefônica esse áudio aqui ele vai e vai para lá a forma mais ou menos essa aqui ó é quando desliga o telefone aqui fica 0 volts esse transito aqui ele abre ele fecha o circuito esse trânsito aqui também ele fecha eles não conduz mais mais ou menos esse é o funcionamento aqui do da base do telefone pra você entender melhor vamos tirar lá o esse mps a 94 é original vou tirar ele vamos dar uma testadinha ele ensinar você testar um transistor aqui os quatro diodos ele diz que ele está negativo ele desvia o negativo pra cá e onde que é o positivo positivo passa vem pra cá nesse resistor aqui 39 0 aqui ó 39 r ele vem aqui pro coletor transistor esses outros dois transistores aqui o que eu mostrei no desenho lá esse vem atenção na base deles aqui polariza através desse resistor zinho aqui ó polariza a base desse daqui isso daqui polariza a base desse então esse aqui é o que responsável que liga a tensão ali na que faz a ligação que manda o áudio ali que corta os 40 volts é esse transista que ele pode queimar por alguma descarga elétrica ou ficar atendendo o telefone quando a pessoa tá tá chamando quando aparece lá no toque o telefone que vem o sinal aquele ele força mais a que outras vezes vão ver depois ali não for só os copos que vou mostrar pra vocês vou tirar esse transito daqui um testa aí eu tirei o transistor liguei o meter de novo na minha telefônica vou colocar aqui ó vou colocar a linha telefônica agora não caiu lá o telefone não está derrubando mais atenção da linha telefônica tirei o transistor aqui ó que os dois transistores estão aqui agora não tem mais continuidade a atenção tá normal aqui pegar o transistor é isso daqui ó nps a 94 um transito pnp nps a 94 vamos testar ele aqui ó a gente coloca esse transito aqui ó coletor base emissor colocar aqui no coletor emissor não deu nada você pode ver está na escala de x1 a escala mais forte do meter que tem mais corrente coloca aqui não dá nada inverto aqui ó segura que esses dois dedos é outra ponta segura por aqui ó você coloca aqui uma pequena fuga também não não é pra dar nada não era pra dar nada ali ó o melhor um pnp ele dá com a ponta vermelha aqui ó coloca a ponta vermelha ele vai dar aqui no coletor ele vai dar também a gente inverte a ponta segura aqui ó coloca a ponta preta no meio posso colocar a ponta preta aqui ó coletor emissor não dá nada a ponta preta aqui ó e também não dá nada ele tá com uma fuga bem pouco ele não chegou a tá em curto não ficou em curto esse transistor aqui ó essa fuga aqui ó não pode dar o coletor emissor não pode dar aumentar a escala que do meter colocar no x10 x1 uma escala mais sensível a gente coloca que olha e vai dar mais a gente tem mais certeza que o transistor está ruim a gente aquele da ponta preta aqui ó lps a 94 agora vou pegar o outro eu tenho aqui em ps a 92 mps a 92 colocar a ponta vermelha a ponta preta aqui no coletor emissor não dá nada a gente inverte que eu não dá nada também não é pra dar nada esses da ponta que não é pra dar nada ali de corrente no meter põe a ponta vermelha no pnp ele vai dar a ponta vermelha a ponta vermelha ele dado você põe a ponta preta agora a gente coloca a ponta preta ele não dá a gente coloca aqui ele não dá nada os dois da ponta não é pra dar nada então esse aqui tá bom tá vendo aquela fuga que tá dando no outro é que tá fazendo a tensão cair dos 40 para 11 volts sem o telefone tá ligado ele tá matando ali a tensão da no telefone troquei o transistor coloquei outro aqui tá bom tá pintadinho mps a 92 tirei aqui ó a atenção ali do telefone da linha coloca aqui o a linha telefônica ele não cai mais ó agora vou ligar o telefone na rede na fonte aqui ó procurando aí coloca aí já achou liguei você não achar você coloca na base para identificar a base vai tá ligado a substituição transita vamos ligar o telefone tensão cai nove outros ali ó a linha tá normal desligo aqui o telefone a linha volta aos 40 volts desliguei a linha volta por 40 volts e colocar aqui na base do primeiro transistor que o meter tá desligado vou ligar você viu a polarizou 07 na base de transista aqui ele jogou a tensão negativa que é um emissor de base coletor em com o que jogou a tensão negativa aqui ó eu vou desligar atenção sobe para 39 volts aqui ó e quando liga quando vem aquele 07 na base ele joga um negativo e polariza ali o transistor e faz a tensão caiu aí olha já caiu a tensão eu desligo a tensão volta ao normal e esse daqui joga para base desse que joga para base desse e agora aqui ó telefone tá meter tá lá na linha telefônica a minha telefônica tá aqui ó e osciloscópio também ponta do osciloscópio tá aqui na linha telefônica aqui ó esse fiozinho que vai lá para a linha telefônica eu vou fazer uma ligação aqui para minha casa através do celular e o israel a cobrar e o nome é israel prazer vou fazer uma ligação aqui vou mostrar a forma de onda ali no osciloscópio como é que ela vai ser então o meu osciloscópio tá aqui na escala de 50 volts cada quadradinho desse aqui agora tem até 50 volts como a linha telefônica fizeram que tem 40 volts ó tá aqui ó pouquinho abaixo de 50 se eu colocar na escala de 20 aqui ó vou rodar vai pegar dois quadrados 20 volts cada um ele vai dar atenção 40 volts vocês viram ali no meter vou baixar aqui para 50 vou fazer uma ligação vocês vão ver como é que se transforma ali a forma de onda quando alguém tá ligando na linha telefônica a chamada de chamada ativado tá tocando ali ó como é que se comporta ali a tensão vou mudar a escala ali a forma de onda pode observar o pico aqui ó aqui tá nos 40 volts os fioscópios na escala de 50 você pode ver que ele sobe um pico aqui ó daqui ó aqui ó pode se dizer que o 50 50 150 daqui pra cima 150 volts agora daqui pra baixo ele pega aqui pra baixo mais 50 mais 50 então dá quase um pico de 250 volts vou baixar a freqüência aqui do leitura é o pico que dá quando alguém liga um pico bem alto que transista ele pode queimar a pessoa pode atender o pico de tensão é muito alto aí aquele transistor lá ele pode ficar ruim ali nem vocês viram ele pode ir pifar então quando for atender o telefone é sempre bom quando parar a chamada desliguei aqui quando parar a chamada você atende o telefone para evitar que aquele transistor ele queime que aí a tensão aqui a tensão tá nos 50 volts aqui ó ele não vai forçar tanto o transistor lá o pico é muito alto pico de tensão que vem da telefônica agora ali pessoal vocês viram ali a forma de onda nova chamada aqui ó deu nova chamada no telefone agora vou mostrar aqui o áudio pra vocês ó aqui entra o positivo vou colocar o áudio aqui ó meu amplificador zinco uso para teste vou colocar aqui no diodo vou ligar o telefone ó vocês estão vendo o barulho na linha vou discar aqui o número ó tá dando até microfonia o microfone tá captando o som dele mesmo ali ó som alô ele sai ali pra vocês é interessante que o áudio ele tá passando o áudio tá passando aqui ó no transistor eu tô pegando o áudio aqui ó neste ponto aqui ó onde é o encontro aqui dos dois cá todos o áudio tá percorrendo aqui ó aí ó tá novo tá ligado vou desligar ele subiu para 40 ficar 103 15 e já tá fazendo a ligação e o áudio tá passando por ali é para fazer um viva voz Se eu chegar o microfone perto da saída Ele vai dar Microfonia Agora eu vou desligar Desliguei E aí Subiu a tensão novamente A espera de uma nova chamada Agora eu vou mostrar para vocês O tom Que cada tecla manda E o sinal de áudio Coloquei o meu osiloscópio na escala de AC Para não subir lá Os 9 volts Coloquei aqui na escala de 1 volts É o pulso que ele dá Que eu falo aqui Ele está captando Ele dá mais ou menos 2, 2, 3 3 volts de pico Da tensão Ele está ligado Agora os tons de cada tecla Tecla 1 Tecla 2 Esses são os tons que são enviados Cada tecla tem um tom diferente Que o telefone que identifica Um número diferente Ali é a forma de onda de cada 6 Aqui não dá para a gente perceber A diferença Porque ele é um pulso rápido 9 O 0 Faz um barulhinho um pouco diferente Que a gente percebe pouca coisa 1 para o 9 Já tem uma diferença Que a gente consegue identificar E aqui quando a gente fala Alô Alô Desliguei Ele subiu por 40 volts Agora eu vou ligar ele aqui Subiu por 40 Vou ligar ele de novo Esse é o som do Sinal de espera Vou ligar e vou discar 103 15 Aí é a voz que está vindo da telefone Vou aumentar a escala aqui da tensão Aí eu vivo falando Aí eu falo Alô Alô E é isso aí pessoal E outra coisa que costuma estragar bastante o telefone O telefone ele começa Você diz que é para a casa da pessoa E só dá o culpado Porque ele está matando Ali a tensão dos 40 volts O zinabre Que dá aqui O cabinho Ele dá um zinabrinho verde aqui no cabinho Aí ele dá Uma fuga entre Os dois da ponta aqui Ele faz matar essa tensão aqui De 39, 40 volts Então Dá uma verificada no cabo Você pode trocar o cabo Que é mais fácil Dá uma verificada nos conectores aqui Vê se eles estão mais Se eles estão limpinhos No caso desse aqui Ele está limpinho Está vendo Ele cria um zinabre aqui também Que prejudica a ligação Ele prejudica essa tensão aí Aí você não consegue fazer a ligação Fica aquele chiado Devido aqui ao zinabre que tem aqui E dá na tomada também Dependendo do local onde você mora A umidade Ele costuma dar bastante zinabre Para tentar proteger mais o seu telefone Quando começar a chover da descarga elétrica Você tira Desconecta aqui O cabinho Para você não correr o risco de queimar o seu telefone sem fio E na hora de atender também A hora que ele para Ele chama A hora que ele estiver em silêncio Você atende o telefone Para você não atender o telefone Naqueles picos lá Que eu mostrei no osiloscópio Que pode afetar o transistor aqui Bom, esse daqui é Philips É independente da marca Essa parte aqui são todos parecidos Tem esse transistor aqui E os diodos Às vezes a forma de diodo pode ser diferente Pode ser quatro diodos em uma pecinha só Mas o funcionamento aqui é sempre o mesmo De qualquer marca de telefone Espero ter passado aí para vocês Uma pequena noção De como é que funciona o telefone sem fio Ali vocês viram a curiosidade ali Do áudio Da forma de áudio E sem falar na internet Que passa aqui também O sinal da internet Que está passando por aqui Passa pela nossa linha telefônica Através do nosso modem lá Eu não consegui pegar Quando eu coloco o siloscópio O siloscópio dá um ronco na linha E o Wi-Fi não funciona Ele não consegue transferir os dados Mas mesmo assim Ele passa ali os dados Igual o áudio ali Uma frequência Infelizmente eu não consegui pegar Essa frequência no osciloscópio Para mostrar para vocês ali O sinal do Wi-Fi O sinal que corre aqui da internet E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Uma explicação mais ou menos Do funcionamento da linha telefônica Se você gostou Dê um joinha lá no meu canal Se inscreva Para receber mais dicas de eletrônica Obrigado